Me chamo Noéria Silveira e sou coordenadora de futebol feminino. Eu sou Fabiana Cacheta, gerente de infraestrutura. Meu nome é Anne, eu sou psicóloga e coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Humano da Ferroviária. Meu nome é Rafaela Esteves e sou coordenadora das categorias de formação em feminino. Eu sou Roberta Batista, treinadora das Guerreiras Grenas. Segundo o último levantamento do IBGE, a participação das mulheres em cargos de chefia retrocedeu ao mesmo nível de 2013. De 48%, agora somos 37%. A ocupação das mulheres é menor em lares com as crianças de até 3 anos. Enquanto nós abrimos mãos das nossas vidas, os homens permanecem com a sua rotina. Nós mulheres sofremos com a subrepresentação em cargos políticos, mesmo representando mais de 50% do eleitorado brasileiro. Menos de 3% dos gestores de futebol são mulheres. Já fomos proibidos até de jogar, mas nós vamos mudar isso. Como? Ocupando os espaços que também são nossos. Apesar de maior formação, recebemos menor salário pela mesma função. Recebemos apenas 77% do rendimento dos homens pelos mesmos cargos. Essa desigualdade precisa acabar. O Dia da Mulher é uma data de luta. É um dia para lembrarmos que os direitos e as oportunidades devem ser iguais. Nenhum direito a menos. Por mais igualdade e menos força. Ferroviária, mais que um time. O Dia da Mulher é um dia para lembrarmos que os direitos e as oportunidades devem ser iguais. O Dia da Mulher é um dia para lembrarmos que os direitos e as oportunidades devem ser iguais. O Dia da Mulher é um dia para lembrarmos que os direitos e as oportunidades devem ser iguais. O Dia da Mulher é um dia para lembrarmos que os direitos e as oportunidades devem ser iguais. O Dia da Mulher é um dia para lembrarmos que os direitos e as oportunidades devem ser iguais.